Música Grande oportunidade agora pra CBF Pedro Rei, já na cobrança Fernando Gol Da CBF Foi bem na movimentação, no buraco da barcação Olha só, ele recebe, pisa e bate com a canhota No cantinho O primeiro do jogo é da CBF Jonathan, ele é ousado, ele bate, explodiu no meio do caminho Deu sobra, Pedro Bianchi, ele pegou Olha o rebote e o gol Gol De Neném Ribeiro É do Praia Pra deixar tudo igual na reta final do primeiro tempo Olha o Vini, prendendo Entrou bem na equipe, o Vini dando uma dinâmica diferente Tira um, dois Que lindo, gol Gol Vini Escola Falta pra cima do Gil agora, que tomou um atropelo ali Esfogou, né? O Pedro Rei ficou aberto, poderia ter dado um passinho pra trás E aí muito bem o Vini Escola infiltrando E mata o Pedro Bianchi Pedro Rei passou da bola Aí a cobrança vem a batida Gol Dimitri É o empate da CBF Bola no cantinho esquerdo do Gustavinho Veja aí A batida pro gol E ela desvia, né? Desvia no Pelé Pegando na marcação Paulo Felipe já faz a cobrança Jonathan ajeitou Vem o chute O desvio Gol De Paulo Felipe É do Praia Esperto Ligado no lance A cobrança rápida Olha só como ele vai se movimentar lá no segundo pau Fica livre Leve E solto Pra desviar de letra E colocar pro fundo da rede E colocar pro fundo da rede